E um ambulante foi executado com sete tiros no bairro de São José, no centro do Recife. De acordo com o delegado, a vítima foi atraída ao local por duas mulheres, ou seja, a Popular Cocó. Vejam aqui. O corpo da vítima foi encontrado dentro deste conjunto habitacional que fica em frente à Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José, no Recife. De acordo com a Polícia Civil, Cleiton Alves da Silva, de 34 anos, teria sido atraído por duas mulheres para o local. Segundo a informação dos familiares, ele vendia pipoca e água mais ali na frente, próximo aqui ao local, e que duas mulheres chamaram. Ele aparentemente conhecia essas pessoas e veio com essas duas mulheres até o local. E aqui chegando, aconteceu o crime. Foi uma coisa direcionada, provavelmente as pessoas já esperavam ele aqui dentro. A gente não sabe exatamente se essas pessoas que atraíram são as responsáveis por praticarem o crime, ou se já existiam algumas pessoas aqui dentro aguardando a sua chegada. O homem foi executado por sete disparos de arma de fogo. Quatro na região da cabeça, uma nas costas e uma em cada braço. Então, denota que é uma situação muito grave, que foi uma situação de realmente execução. Ainda de acordo com o delegado, a vítima já tinha cumprido pena por tráfico de drogas. Já as mulheres que teriam atraído a vítima para o crime não foram encontradas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.